Salve, salve galerinha, quem fala é o Wellington. E aqui é o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo desse cara que a gente tá reagindo praticamente todos os dias, tá trazendo aqui no canal. Cara, a gente vai zerar o canal dele. Vamos zerar, e o pior que ele não tem só um, né? E o pior que ele posta direto, tá ligado? A frequência dele é boa, então é difícil. É difícil, tem muito vídeo no canal, não tem só um canal, tem os vídeos dele com os amigos dele. Exatamente, cara. Aí é tenso, mas cara, muito bom, que é lá do Kleberiano, pra quem não sabe a gente tá assistindo os vídeos do Kleberiano aí. Desde aí que a gente assistiu a música dele lá que ele lançou, até agora a gente tá trazendo o vídeo dele. A galera tá pedindo, com todo o vídeo que a gente acha, a galera pede mais um monte. Então se tu quiser fazer teu pedido também, faça, porque é de graça. Teve uma pessoa que comentou assim, pô, vocês não precisam reagir aos vídeos que estão comentando, porque o canal de vocês, vocês decidem tal, pô. Mas a gente quer que a galera peça, tá ligado? É o contato de vocês com nós, pô, isso aí é o feedback, na moral, só comentar aí mesmo, pô. E tipo assim, se não comentar, nós vamos ficar boiando, ó. É, exatamente. Tá sendo aqui no YouTube, caraca, que eu vou reagir, meu Deus do céu, eu vou reagir. É, aí nós vamos ver um vídeo que vocês não curtem tanto assim, mano. Mas então deixe seu comentário, porque isso é muito importante mesmo. A galera, desde que a gente começou a reagir, a galera pede pra gente reagir esse, mas eu não trouxe ainda, que é o Bungas. Até hoje a gente não sabe o que significa Bungas, Bungas, Fafas. É, tem o Fafas também, né? Eu não sei se vai vir nesse vídeo ou é em outro, mas a gente vai reagir. Eu acho que esse aqui não tem explicação do que é Bungas. Será? Porque ele é recente e eles falam isso há muito tempo. Vamos ver, cara. Se tiver outro aí com mais ou menos que explique, só comentar aí que a gente vai trazer. Link do vídeo original, como você, na descrição. Se tu não conhece o Trump do Cleberiano, corre lá no canal dele, que o moleque é brabo. Sem mais uma relação. Vamos ver se a gente vai ficar com vergonha ou não aqui. Play. Fala aí, seus Bungas. Então, gente, o vídeo de hoje é muito especial, porque eu vou fazer um making-offzinho da gravação do comedor de culo, moleque. A gente vai lá pra casa do Léo agora. Pra gente poder gravar o clipe do comedor de culo. E eu tô muito ansioso, porque finalmente a gente vai gravar o clipe do comedor de culo, moleque. Eu tô assim, ó. Aga. Ah, não. Aga. 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 Vamos lá pra casa do Léo, eu vou gravar tudo, moleque. Vai ser muito pica, cara. Quem será o comedor de culo, hein? Hum, quem será? Quem... Sabor. Vamos gravar o vídeo do comedor de culo. É. E vai ser muito pica, hein? Ai, cara. Tá vacilando, hein, Cleberiano? Que história é essa? Ele gosta. E é o seguinte, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira que vai ser gravada hoje vai ser na casa do Léo. E a segunda parte, que vai ser gravada amanhã, a gente vai no estúdio. Né, pra poder tocar guitarra, bateria e gravar o clipe lá também. Ou seja, vão ter basicamente dois cenários nesse vídeo, né? Um vai ser na casa do Léo e o outro vai ser no estúdio de tocar na guitarra. É bem legal. E hoje a gente vai fazer na casa do Léo. Então é isso aí, cara. Vai ser hoje, amanhã e depois de amanhã de gravação. Três dias de gravação de clipe. Vamos lá. Nunca fiz isso e tô assim, ó. Aga. Nossa. Aga. Aga. Alguns momentos depois... Não é da G7X? É que tava nela, só que daí eu passei pro PC, excluí o cartão, excluí tudo que tinha no cartão. E daí agora tá com 100 o bagulho, parece. Os caras tão no maior papo tecnológico ali, profissional de câmera. É muito da hora, cara. De gigahertz e megabytes, eu não entendo nada. Megabytes, você... Eu cheguei a ser da cor do LED, da luz. Bem grande. Em mega. Da luz dele. Eu sou etera, então, né? Olha isso, cara. Léo, você como diretor desse clipe, quais são as suas expectativas para a gravação? Comedor de cu é um personagem histórico, é uma responsabilidade gigante pra gente. Mas nós estamos empolgados. Mano, agora que eu percebi, eu fico olhando assim... O Léo quase não tem cabeça, né? Imagina, ele é cearense e é... Pô, pô, ele tá querendo... Pô, mano. Fala logo que teu... Ei, meu parelho, eu sou parente de cearense. Ah, então tudo bem. Fala logo que teu pai é cearense e fala logo. Brincadeira. Eu acho que a gente vai fazer um ótimo trabalho. E esse caralhão aqui? Como você tá se sentindo? Bem. Bem? Não parece, não. O que tem ali dentro? O que você tá brindando? Você tá nervoso? É uma câmera. É uma canão? Uma canão. Caraca, bicho. Que massa. Já vi esse pézinho aqui. Que isso, cara? Como tu se sente participando disso? Ah, é legal. É legal? Dá pra ver que tu tá gostando. Caralho, eu viro um segundo e os caras tão fazendo um... Sim, sim. O contrato com o Netflix tá assinado. Ah, oi. Que isso, Léo? Você explanou. É, a gente tá no meio de produção aqui, né? Então, por favor, não atrapalha, velho. Pô, você filmou meu... Baba. Cara, olha a produção disso, velho. Os caras tão com um guarda-chuvinha ali, os tripés. É, aqui é um guarda-chuva. Né, Matisse? Eu acho que... Realmente. Cara, galera, se liga só. É o Bumfers. Cara, eu tô parecendo uma lagartixa, velho. Você tá muito branco, velho. Ó, agora a gente tem um lá na van. Comprar um lençol pra colocar na tia. Mano, isso é da hora essa questão de maquiagem também é um trampo maluco. Ele vai ser o comedor de curso, tá ligado? A namorada do DM, a Nanda, ela tá maquiando ele. Aí falta só um lençolzão pra botar ao redor dele que vai ficar pica, cara. O Léo ficou bolado comigo só porque eu falei que ele tem um cabelo branco. Olha lá, só porque eu falei, nossa, ele tá com cabelo branco. Aí o cara ficou boladão. Eu não concordo com isso. É um fiozinho ou outro, velho. É um fiozinho ou outro. Léo, um, dois, três, quatro. Tem uns cinquenta aí, pelo menos. Eu não acharia pior pra eu pintar. Mas, ó, pelo menos admitiram que eu tenho cabelo. Então, pra próxima. É o que eu... Mano, um moleque falou uma coisa e eu fico pensando nisso também. Porque ele zoa um tanto, ele zoa um tanto o Léo por ser careca. Até os personagens dele botam totalmente careca, mas ele não é cem por cento careca, tá ligado? É, cara, é só um pouco disso, só tem as entradas, tá ligado? Tô comprando isso aqui, né? Pampers, fraldinha, né? Como assim, cara? Ué, tu vai ser pai, cara, juntar essa vela? Não tô. Eu tô grávido. Não. Eu queria... Eu quero... Puxar aí. Eu queria puxar mais que eu soltar, tá ligado? Eu puxei também isso sem querer. Lençol comprado. Meu Deus, moleque. Caraca. E tá muito... Tadinho do Matinho. Eu trouxe o lance pra você, tá? Aqui, ó. Os três são seus. E é uma maquiagem boa diferenciada, né? Tipo... Cara, tu tá perfeito. Os caras tão ali, ó, agitando iluminação. E eu sou apenas um ator. Eu sou apenas um objetozinho que estou sendo usado por ele. Ele fala, faz, eu faço. Faz o meu pau crescere. Gente, gente, o que que é isso, hein? Carinha dele. Passa um pouco mais pra frente. Faz assim, joga mais pra frente que ele tá dando som dele. Pai, ele tá animadão, né? A tristeza na cara dele. Ele tá animadão. Olha, o meu cara, tu não tá somando um delinquente? Meu pau é o teu dente. Olha lá, maquiadora profissional. Mano, e o Lermo, ele realmente, ele é bem questão técnico mesmo, né, cara? Isso é muito legal. Meu Deus, que tristeza é essa? Se ele rir, a boca dele cai. Aí ele tá se comunicando de uma forma diferente. Eu faria ele só rir, pô. Só pra, tá ligado? A gente já gravou já uns 40% do vídeo, mais ou menos, né? É. É. Aí agora faltam só mais umas coisinhas só. Eita! É isso, mano. A gente ficou o dia todo aqui e falta coisa pra caralho ainda, tá ligado? E amanhã ainda tem o estúdio. Bumba meu boi, vai. Bumba meu boi. Bumba meu boi. Cadê o bumba meu boi? Cadê? Cadê o bumba meu boi? Ih, olha ele, hein. Olha ele, hein. Eita, pô. Isso daí é perigoso. Matias, perguntinha pra tu. Quanto pra tu enfiar o cacto no cu? Quanto? Quanto que tu... Quanto? Matias, a brincadeira, Matias. Matias, Matias, não, Matias. Não, Matias. Caralho. Cadê o cacto, Matias? Matias, cadê o cacto, Matias? Eu acho tão bonito os homens lindos trabalhando. Estamos gravando há 10 horas, mais ou menos. O Matias está muito feliz. Tá de mancar. Foi crueldade fazer esse coelho, mano. Há algum tempo, o Matias vendeu 5 pra mim. E foi aí que começou uma amizade. Sim. Posteriormente, ele conheceu o Kevin, ele deve ter pensado. Que cara legal. Vai ser divertido. É. Foi divertido, Matias? Caralho. Caralho. Aí, Matias, degustando de uma bela pizza, né? Esse que é o pagamento dele, gente. Uma pizza numa amada. Por ficar 10 horas. Uma amada eu já dei. Acordei 4 da manhã. Acordei 4 da manhã hoje, né? Eu comi só aquele samba. Só comi um samba hoje. Mas vai falar que não valeu a pena esse serviço pela pizza. Valeu. É uma pizza. Trabalho escravo, baseado em interesse. Ai, tá quente. Hora de mamar agora, né? Ah, você tava gravando, eu não percebi. Mamar na minha cidade quer dizer se alimentar, galera. Hum, vou mamar. Aí, galera. Tamo terminando agora aqui a gravação. Foda-se, meu filho. Isso é correto? Ele tava fazendo um vlog aqui, eu tô interrompendo porque eu sou uma minha. A gente tá terminando agora aqui a gravação. A Demi tá guardando os equipamentos dele, o cara fortaleceu, deixou forte. Deu 12 horas de trabalho, né? A gente começou uma da tarde, só uma e pouca da manhã. 12 horas de gravação. Sério, cara? Eu gravava dois minutos de clipe e isso foi só a metade. Deve ter um. Sério? O material ficou muito. E um minuto. A gente ficou 12 horas pra gravar um minuto. Amanhã tem mais que a parte no estúdio, tá ligado? Então é isso aí, eu vou sair daqui pra casa. Caraca, mano. Será se isso realmente é real? Eu acho que é. Eu gravava mais uma vez no estúdio com o meu dor de corpo. Olha que coisa fofa. Ai, que bom mãe. Quantos anos essa gracinha tem? Dois aninhos? Ei, olha ele. É também uma raça da... Olha lá, olha lá. Da Tônia ali, será? Parece. Mesmo da vó também. Ele tá pôr de bumbum, fica balançando. Aqui eu tinha também... Eu tinha uma poda que fazia isso. Ah, que legal. Mas tem gente com rato. Que coisa linda. Senta. Se eu falar senta, ele senta. Senta. É, tem que ter alguma coisa pra dar, né? Olha o piticão. Senta. Que legal, cara. Tadinho, não tinha nada na mão dele. Oh, meu Deus. Ó, o piticão. Ó, o piticão aqui, ó. Ó, o piticão. Ó, ó. Senta. Dá a patinha. Dá a patinha. Não, mano. É porque tu quebrou a sequência. Mas ela fez. Quando dá a patinha, vai pra comer depois. Não tem piticão, desculpa. Ó, vai tomar no teu cu. Entendeu? Aceita o carinho? Duvido que ele prefere o carinho do que o piticão. No dia seguinte. E aí, galera. Dia 2 de gravação. Hoje a gente vai lá no estúdio. Gravar a parte da guitarra e da bateria. Ele tava com essa roupa, né? Eu acho que não expliquei já isso, mas a música já tá pronta, tá? A música tá pronta já faz algumas semanas. Sim, geralmente. Depois você grava só o clip. Porque acho que ficou meio confuso. Enfim, agora eu tô indo lá pra casa do Léo. Porque a gente vai cortar o cabelo juntos. Não sei o cabelo. Será que tem gente que acha que o cara grava ali? A música e o clip. Não sei se ele grava o clipe antes. Só que, porra, pra quê, né? Pra quê? Vou mandar um pouquinho. É, mano. Aí, tipo assim, eles deixam a música tocando, tá ligado? Tipo, no clipe. Aí depois só corta, tira o áudio e faz a edição. Tão velho, mano. Uma chaleira, mano. Caralho, mano. Meu Deus, cara. O cara virou uma dona de casa mesmo. Regando a planta. Tá até passando a minha rola aqui, ó. Ah, mano. Aí, ó. Mano, o Léozinho já tá editando o clipe. Aí, spoiler, spoiler, spoiler. Ih, rapaz. E foi ele que editou, mano. Tu falou que vai cortar o cabelo? Ele parece ser bravo, né? Amigo. Ah, mas... Cortar o cabelo, né? Nossa. Tu vai cortar aí. É porque... Ah, qual cabelo? Tu vai depilar o braço? Alvo do tipo, é? Não, cara. O da cabeça. Cabeça? Aonde, Léo? Onde estou vendo o cabelo aí? Eu vou amar seu pau. Léozinho, escovações. Vamos ver a rotina de um youtuber. Vamos lá. Quantas vezes escova o dente por dia? Por dia? Ah, semana? Mês? Desgasta o dente. Escovar um dente, galera. Desgasta os dentes. É a palheta mais pica das picas. Da hora, hein? Vou tocar com ela hoje, Léo. Vou ficar sabe igual quem? Jimi Hendrix. É a palheta mágica. Eu tenho uma... É assim que você vai lá, Paulo? Caraca, o cara é guardado. Ah, essa parte. Ai, que mágico. Por que tem cocô na tua cama? Então, ele gospe. Léo, Léo. Por que tem cocô na tua cama, Léo? Você é da puta, vem aqui. Fico 12 horas na minha casa, pinto Matias. Matias, patei a tubo. Deu, pô. Já que tava assim antes. Já tava assim antes. Não, o que tava era outra coisa. É. Era isso aqui, porra. Não, o Matias... Era sangue. Não, o Matias tem uma coutureza preta, não marrom. Isso aqui é marrom. É de moçoca, pô. Tá bom, isso aí, porra. E não deitou na cama. Olhem no clipe. E não deitou na cama. E ele não lavou a boca ainda. Léo, isso aqui é cocô. Isso aqui é cocô. Tem pelo menos cinco brutos do Matias deitado aqui, filmado na câmera. Você dá o cu, cara. Você dá o cu muito. É, eu dou o cu pra tua mãe, assim, ó. Olha lá, até tirou a roupa de cama, ó. Ficou com tanta vergonha que tirou a roupa de cama. Tá pedindo pra eu não botar no vídeo essa parte. Eu vou botar. Cara, eu não me toquei, velho. Ele falou assim. Aí, mané, tu faz anal? Aí eu pensei, caralho, o pessoal vai achar que eu dou o cu. Mano, os caras vieram ontem, eles cagaram tudo com maquiagem, pelo amor de Deus, gente. Tinha sangue, bro. Tinha sangue lá no canto. Então sangrou teu cu. Oh, mano. Oh, mano. O cara é muito rápido, tá ligado? Tô muito triste, porque a gente chegou lá e não tinha horário, tinha que ter marcado antes, agendado, tá ligado? Fala a verdade. Fala a verdade? É assim que eu vi, cara. Vamos falar a verdade? Vamos. Comeram o nosso cu. Comeram. Enfim, a gente foi lá no salão, tá ligado? Não tinha horário. Não vai ser comida que o Leberiano tava 3D aí, não. Tava feliz. Tava feliz. Achei que era só chegar a ordem de chegada, mas não era. E ele indicou pra gente um outro cabeleireiro, que era do outro lado da rua. Só que eu olhei pro ele e falei, ah, Léo. Ah, Léo. Vamos pra casa, né, pô? Isso daí foi um sinal pra não cortar o cabelo. Vamos embora. Mó preguiça de cortar o cabelo, velho. Vou usar o boné e foda-se, velho. Eu queria fazer um raspadão aqui, tipo um punk, tá ligado? Ah, que cê foda. O clipe vai ficar legal de qualquer jeito. Vou pôr no teu peito. Quando depois isso daí eu deixo pra Rebeca cortar. Eu prefiro que a Rebeca corte o meu cabelo do que o meu cabeleiro, tá ligado? Sério? Não é mais fácil. Só raspa aqui, foda-se. Cortar em casa é muito melhor. Ah, o Léo tá se masturbando. Ele acabou de se masturbar. Vocês vão ver a cara de quem tá se masturbar, beleza? Vocês vão ver a verdade. Ah, a gente viu na retrospectiva isso, mano. Uma visita em casa, velho. Que cara psicopata. Vou fazer o seguinte, vou deixar uma caminha escondida e vou ficar de quatro pra ele. Ah, mano, a posição certa. Vocês sabem que ele é muito legalzinho, né? Ele é muito gente boa. Mas tu quer ver ele ficar puto. Esse sorvetinho de flocos aqui. Hein? Eita. Vou só... Vou só... Só uma colher. Não. Só uma colher? Uma colher, cara. Que isso, cara? Mano, o dia... Jesus compartilhou o pão. Jesus, seu caralho. Isso, cara. Eita, que delicinha. É, mano, é porque é palha. Eu entendo dele, porque os caras vão lá e vão talvez bagaça se deixar, entendeu? Os caras são os grafantes que veio ontem. É tipo assim, três malucos numa operação, um obra HB pra pagar a geladeira. Os caras são caras. É, aí, é mancada. Gente, porque a gente fez isso aqui com a nossa dele, ó. E aí, sério? Fiz da puta, cara. Olha, Alda, explica um negócio aqui. Vai me pedir pra gravar outro pífer. Então, é que você grava no meu pau aqui, ó. Eu peço a locação aqui da minha pica. Léo, olha só. Vai ficar sem casa, rapaz. Que leio que não fica de nada. Caraca. Você tá me ligando com a minha cara, né? Sua puta. Fiz pra lá. Vai se ligar, cara. Ele tá com raiva mesmo. Poxa, velho. Ele tá bravo. Eu tô segurando, gente, porque eu tô gravando. Se eu não tivesse gravando, eu já teria levantado, pegado o sorvete e botado no congelador. É, eu não sou assim mexendo, cara. Para com isso. É porque os caras abusam, mano. É, pô. Aí abusar é sacanagem. Você falou aqui pra mim. Tá em casa. Lembra que você falou? Tá em casa, cara. Tu falou. Tu falou. Sinta assim. Caraca, esse sol faz da hora, mano. Você viu que tem um gato que bota os copos? É isso que não deixa a puta. Deixa eu rodar lá. Lombinho? Lombinho pra caralho, porra. Carne de gado é cara, mano. Apresuntado, mano. Eu vou passar no meu cu apresuntado. Eu vou comprar só a mortadela da Mônica pra te fuder. Vamos ver se isso aqui tem de especial, né? Vamos ver. Agora eu entendi. Estava guardando pó de ouro, né? Pô, tem sorte que eu não sou mexendo o suficiente pra ele tirar esse pó de gado. É só porque eu tô gravando, galera. É? Vou gravar essa porra. Pô, Fê, tu vai lavar essa louça, vai tomar bico pra porra. Que belíssimo sorvete. Hum, que sorvetinho gostoso. Hum... Pô com essa porra, caralho. Ih, qual foi, moleque? Qual foi? Qual foi? O que, porra? Vou comer esse cream, mano. Que isso, cara? Ai, foi, porra. Que isso, cara? Que isso, cara? Aqui, ó. Tô gravando, hein? Tô gravando. Tudo bem, cara? Não, de boa, de boa. Mentira, tô gravando, não. Tô gravando, não. Comequeu. Chegou os guri. Olha que menino bonito. Olha a diferença. É tão bom ver você sorrindo, cara. Parece outra pessoa. Cara, tô com o Marvel aqui. E aí, vambora, gente? Vambora, vambora, vambora? Você está empolgado? Estou ruim. Meu, o pau não tem um intuito. Duas horas depois. Faz um genzinho aí, rapidão. Mano, ele manja. Ele manja, porra. Vai, 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 vai. Será que ele já topou alguma banda, mano? Um pedaço em duplo. Caraca! Mais, mais, porra. O baterista tem o cabelo grande pra sacudir. É. Coitado, meu Léo. Esse aí foi só pra balançar o cabelo. É legal, porque ele realmente estava tocando aí, tá ligado? Tipo, mesmo sendo só pro vídeo que não ia ser usado, mas ele acabou que... Tem mais bateria, né, mano? Tem que... Quem mais tem que ficar só, né? Tipo, no... Que tal... É, tem que... Olha aí! Olha aí, ó. Gente, que é gravado. Que massa, pô. Caralho! Você está te gozando, velho. Não para, não para. Coisa aí, só. Faz depois. Menino, o Léo já está na produção ali, ó. Vegas. Editando os cortes. Olha, Léo, olha que filmagem. Tem, o que você achou? Você gostou de participar da produção deste clipe? Foi bem divertido. Você sabe que você foi crucial, né, pra isso? Se não fosse por você, o clipe está assim, ó. Mas graças a você, o clipe está assim, ó. E você? Oi. Me dá um selinho aqui? Cara, estou zoando, né? Caraca, ele agora regou, né? Dá uma mamada aqui, só pra mim. Olha, mano. Ô, mano, que da hora, mano. Mano, é muito legal. É um trampo muito louco, tá ligado? Você gravar um videoclipe assim, dá muito trabalho, mano. Eu estava vendo, por exemplo, o próprio clipe que a gente reagiu do Lucas, se eu não me engano, foi duas ou três semanas de gravação, tá ligado? É um absurdo, cara. É um absurdo. Quando ele falou aí, tipo, gravar só aquelas ceninhas lá, 12 horas, um minuto, tá ligado? É compreensível, porque, tipo assim, tu vai gravando e testando. Tipo assim, mano, se tu fizesse tal coisa, ficaria mais da hora ainda. Aí volta a gravar, entendeu? Então, é uma loucura só, cara. E eu gosto de ver esse make-off, assim, porque eu acho mó da hora, cara. O cara, o negócio de câmera e tudo mais, eu curto pra caramba. E o Léo é um desgraçado, né, mano? Tipo, o Léo pareceu muito bravo. O maluco, ele é um diretor ali, coordenando a cena. O cara edita, ele que editou o videoclip e ainda toca bateria pra caramba, cara. Toca bateria, é youtuber. Careca. Isso não é uma qualidade. Pô, mas muito da hora. A galera diz que normalmente, cara, é que tem cara de rico, tá? É verdade, cara. Então, o Léo é rico, né? Verdade, verdade. Mas não quer deixar os outros comer o sorvete. Aí é sacanagem. É sacanagem. Não, os caras vão pra abusar, pô. Os caras vão. Mas, pô... E aí é sacanagem. Pô, quem é que gosta de alguém chegar na tua casa, assim, e comer tua comida toda, e, tipo, deixar tudo sujo ainda mais? Eu fico pensando, será que eles fazem lives? Cara, eu acho que sim. Porque, tipo, aqueles vídeos de VRChat, eu não sei se eles só gravam ou são tirados de live ou algo do tipo. Comente pra nós se você sabe, cara. Eu quero saber também, cara. Mas eu acho que é só gravação mesmo. Mas, cara, é muito bravo. Eles são muito talentosos, né, mano? O Kleber sabe tocar violão e parece que guitarra também. Então, tipo, muito louco, cara. Muito legal de ver isso aí. E a voz dele também é boa, pô. Muito boa. A música ficou muito boa. Foi uma pegada muito boa, assim. O React tá no canal, pô. Vai lá dar uma olhadinha, porque a música tava maravilhosa. E é isso, né, mano? Foi uma pegada muito boa, assim. Eu acho que é a pegada que eles curtem. Tipo, um rock anos 80. O Matias, é. O Matias tu vê pelas roupas dele lá. Ou é de rock ou até de anime. Ele tava com a de Attack on Titan, né, do Colossal. Acho que é um daqueles gigantes lá. É, tipo, a gente já viu, por exemplo, que ele beijando com a camiseta do Nirvana e tal. Eu acho que é a pegada deles aí. E, inclusive, muita gente falou, né, e lembra realmente um pouco até, tipo, o Nirvana. Mano, lembra várias músicas, tá ligado? Tipo assim, a música é muito legal, cara. E fazia muito tempo, né, que eles trabalhavam nessa parada. A galera tava explicando pra gente, nos comentários, que quando ele, se eu não me engano, quando ele conheceu ali o Léo, ele já tinha essa música, o Cléber, tá ligado? Caraca, velho. Ele já tinha feito a música. Então, faz muito tempo que ele tinha feito essa música e só veio sair agora, né? Lançar agora, né? Então, deu muito tempo. E, graças a Deus, deu muita visualização. Verdade. E eu espero que ele traga mais. Com dois milhões já. Eu espero que ele traga mais. É, a galera falou que tem mais músicas no canal dele. Que legal, cara. E, pô, tem muito vídeo no canal dele, mano. Comente pra nós reagir, cara, que a gente vai tá dando uma olhada. E, se possível, a gente vai trazer, hein? E eu acho que é isso, velho. Galera, e esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.